Após as recentes mudanças nas presidências das companhias DOCAS de São Paulo e do Espírito Santo, o ministro da Secretaria Especial de Portos, Pedro Brito, disse que não quer mudar o Haddad Popular e aponta que em time que está ganhando não se mexe. Os Haddages Populares são sempre muito bem-vindos, mas a par do Haddad Popular nós temos que seguir a prática com objetividade, buscando resultados e é isso que nós estamos fazendo. Como eu já disse e repito hoje aqui, nós sempre iremos mexer desde que isso leve a melhores resultados. No caso, por exemplo, do Ângelo, ele está saindo da Podesa para assumir um outro porto, um dos mais importantes para o Brasil, que é o porto de Itaquilo Maranhão. É um porto que vai assumir novas responsabilidades com a Ferrovia Novo Sul, com a Hidrovia do Tocantins, é um porto que vai receber toda a carga de grãos do Oeste Baiano, parte da carga do Centro-Oeste, é um porto que vai competir nesse aspecto de exportador de grãos com o Santos e com o Paranaguá, e competir no bom sentido que o país precisa de novas alternativas portuárias para exportar grãos. O ministro dos portos disse ainda que tornar as companhias DOCAS com a capacidade de financiar os projetos de seu próprio desenvolvimento é um dos objetivos de sua gestão. Eu disse desde o primeiro dia que assumi a Secretaria Especial do Pós, que os pós-brasileiros tinham como principal meta serem autossustentáveis, não só gerar caixa e resultados para se manter, mas também para fazer investimentos, como é no mundo inteiro. E no mundo isso só é possível porque as autoridades portuárias são fortes do ponto de vista financeiro, porque elas dividem resultados com diversos operadores. Não é possível se viver em harmonia com operadores, digamos assim, autosuficientes, ricos, e a autoridade portuária pobre, sem condição de fazer investimentos, sem condição de fazer aquilo que é preciso fazer. Está toda a comunidade, tem benefício de toda a comunidade, porque os resultados da autoridade portuária se retornam como benefício para a comunidade. Então, esse é o nosso objetivo, é tornar a CODESP com capacidade de financiar os seus projetos de desenvolvimento. E essa é a forma correta de se fazer isso. Ontem estive na CODESA, lá no Instituto Santos, porque o meu trabalho é esse, aí está em todos os portos. E ontem nós assinamos com a Petrobras, com a Transpetro, mais precisamente, o maior contrato que a CODESA já assinou em todos os tempos, do ponto de vista financeiro. Somente esse contrato vai garantir todo o saneamento da CODESA e a possibilidade de daqui para frente a CODESA ser geradora de caixa para financiar os seus negócios.